Boris Cedes, o cara das bandas Bora, chama as amiguinhas, vildizinho na orla A tia da cozinha no passinho da hora Tu já sentou? Sai dessa DP, bota a bag e se joga Tu não sabe fazer, nós inventa na hora Dança aí família, eu vou chamar a mãezona Que a coreografia a gente faz agora Lucon importados, lanchonete seu curuca Aquele forte abraço Aaaaah, tu já sentou? Bora, zeta, 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 bora Bora, zeta, 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 bora Bora, zeta, 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 bora Bora, seguro, seguro Tá na academia, vai, aquece, bora Chama as amiguinhas, vildizinho na orla A tia da cozinha no passinho da hora Tu já sentou? Sai dessa deprê, bota a bag e se joga Tu não sabe fazer, nós inventa na hora Dança aí família, eu vou chamar a mãezona Que a coreografia a gente faz agora Ah, tu já sentou? Bora, senta, 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 bora Cá na academia, vai, aquece, bora Chama as amiguinhas, vildizinho na orla A tia da cozinha no passinho da hora Tu já sentou? Sai dessa deprê, bota a bag e se joga Tu não sabe fazer, nós inventa na hora Dança aí família, eu vou chamar a mãezona Que a coreografia a gente faz agora Bora, ah, tu já sentou? Bora, senta, 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 bora Bora, segurou, segurou Aí mano, choque A rapaziada tá mandando mensagem dizendo que tá na maior bad Então chama que tá tudo liberado, hein Tu quer beber, né bebê? Só fala Tu quer beber, né bebê? Não, 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 não preciso usar calcinha Vê se não esquece de falar com as amiguinhas O bonde tá pesado e os pivete é lindo Só preto tatuado, safado e bandido A nave já tá aí, esperando vocês Tem espaço pra caralho, pode vir toda de vez A piscina tá pronta, a diversão tá garantida É o racha que tá falando, mas pode vir tranquila Tu quer beber, né, bebê? Tu quer beber, né, bebê? Sem moral, que já corria, né, bebê? Tu quer beber? Tu quer beber, tu quer beber? Deixa ela à vontade, mano, show Pra jovem-se dela Tu quer beber, né, bebê? Tu quer beber? Então pode vir beber, porque a firma tá forte Sabe como ela é? Muito malode Fala do pira, porque não nem se envolve Só dos coringos e o bailinho desenvolve Ela vem de ser calcinha preparada pro bote Deixa ela à vontade, pode, pode, pode Mas pode tudo pra ela, só lazer Se ela quer rastar, fazer o quê? Tu quer beber, né, bebê? Tu quer beber, né, bebê? Tu quer beber, né, bebê? Tu quer beber o que? Só fala, pode ficar de boa que a firma tá milionária Tu quer beber o que? Só fala neném, uísque lindinho ou que tal a Hayley? Não, 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 não preciso usar calcinha Vê se não esquece de falar com as amiguinhas O bonde tá pesado e os pivete é lindo Só preto tatuado, safado e bandido A nave já tá aí, esperando você Tem espaço pra caralho, pode vir toda de vez A piscina tá pronta, a diversão tá garantida É o racha que tá falando, mas pode vir tranquila Tu quer beber, né, beber? Tu quer beber, né, beber? Tu quer beber, né, beber? Tu quer beber? Tu quer beber? Tu quer beber? Deixa ela à vontade, mano, show Pra joice dela Tu quer beber, né, beber? Tu quer beber? Então pode vir beber, porque a firma tá forte Sabe como ela é? Muito malote Fala do pilha, porque nós nem se envolve Só os coringos, o baile, em desenho Qual ela vem? Sei que a roupinha preparada pro bode Deixa ela à vontade, pode, pode, pode Mas pode ir tudo pra ela, só lazer Se ela quer rasta, fazer o quê? Tu quer beber, né, beber? Tu quer beber, né, beber? Tu quer beber, né, beber? Só fala Tu quer beber, aham Tu quer beber, aham Tu quer beber, né, beber? Tu quer beber, né, beber? Só fala Tu quer beber, aham Tu quer beber, aham Tu quer beber, né, beber? Itamar Turismo O melhor da região Lojinha, utilidades Tem que respeitar Ela vai pro baile, fica bem louca, faz tudo de bom Sensualiza com suas amigas, chupando o pirulito neon Vai mostrando o seu dom Vai mostrando o seu dom Cê tá chupando gostosa o pirulito neon Vai mostra o seu dom Vai mostra o seu dom Cê tá chupando gostosa o pirulito neon Cê tá que é bom 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 Cê tá chupando gostosa o pirulito neon Cê tá que é bom Cê tá que é bom, 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 cê tá que é bom Ela vai pro baile, fica bem louca, faz tudo de bom Sensualiza com suas amigas, chupando o pirulito neon Vai mostrando o seu dom, vai mostrando o seu dom Cê tá chupando gostosa o pirulito neon Vai mostrar o seu dom, vai mostrar o seu dom Cê tá chupando gostosa o pirulito neon Cê tá que é bom, cê tá que é bom, cê tá que é bom Cê tá chupando gostosa o pirulito neon Cê tá que é bom, cê tá que é bom, cê tá que é bom, cê tá que é bom Caralho, cê tá chupando gostosa... Vai, 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 vai Cê tá que é bom, cê tá que é bom, cê tá que é bom Cê tá chupando gostosa o pirulito neon Cê tá que é bom, cê tá que é bom, cê tá que é bom Cê tá chupando gostosa o pirulito neon Joga a bunda pra cima Joga a bunda pra cima e o biquíni lá dentro Joga a bunda pra cima e o biquíni lá dentro Moda do verão, que elas tão fazendo hein Tão botando o biquíni enfiado porque o calor tá batendo Pra postar no Instagram, ela junto com as amigas Na hora da pose da foto eu já vejo a imagem das bundas pra cima Tá preparada pra foto? Tá preparada pra foto? Tá preparada pra foto? Faz o movimento Joga a bunda pra cima e o biquíni lá dentro Isso é os vip, hein Joga a bunda pra cima e o biquíni lá dentro Vem com o jacaré assim, ó Moda do verão, que elas tão fazendo hein Tão botando o biquíni enfiado porque o calor tá batendo Pra postar no Instagram, ela junto com as amigas Na hora da pose pra foto eu já vejo a imagem das bundas pra cima Tá preparada pra foto? Tá preparada pra foto? Tá preparada pra foto? Eu sou do R.E.F. Eu quero ver quem mais mexe com a bunda O hit combina com o grave, o grave combina com bunda Agora eu quero ver o seu bumbum novinha maluca Vai e puça, puça, chacoalha a raba Vai e puça, chacoalha a raba, vai e pina a bunda Vai e puça, no solinho do jacaré, hein Você tá escutando o solinho, se preparando pra disputa Ao som do R.E.F. eu quero ver quem mais mexe com a bunda O hit combina com o grave, o grave combina com bunda Agora eu quero ver o seu bumbum novinha maluca Vai e puça, puça, chacoalha a raba, vai e pina a bunda Vai e puça, puça, não para não, não para não Vai e puça, puça, chacoalha a raba, vai e pina a bunda Vai e puça, joga pro R.E.F. vai, vai, vai e puça Puxa, chacoalha a raba, vai e pina a bunda Vai e puça, joga pro R.E.F. vai e puça Puxa, chacoalha a raba, vai e pina a bunda Vai e puça, no solinho do jacaré, hein Hoje eu tô pro crime e eu não quero brincadeira Na onda da bala, bebê me deixou legal Hoje tá querendo apertar a minha mente Estou preparando a Larissinha que eu vou pegar legal Hoje eu tô pro crime e eu não quero brincadeira Na onda da bala, bebê me deixou legal Vou se tá querendo apertar a minha mente Estou preparando a Larissinha que eu vou pegar legal Volta, calipau, volta, calipau E que ano cede isso, que moral Vai e puça, joga pro R.E.F. vai, 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 vai Volta, calipau, volta, calipau, volta, calipau Volta, calipau, volta, calipau Vai e puça, gostoso, no colo do maloqueiro Vai sentir minha pegada do maluco original Valsinha que pegada do maluco original Vai estar gostoso no colo do maloqueiro Vai sentir minha pegada no maluco original King e Gril, a melhor Jacobina, tamo junto Hoje eu tô com crime e eu não quero brincadeira Na onda da bala, baby, me deixou legal Você tá querendo apertar a minha mente Eu preparo a Larissinha que eu vou pegar legal Hoje eu tô com crime e eu não quero brincadeira Na onda da bala, baby, me deixou legal Você tá querendo apertar a minha mente Eu preparo a Larissinha que eu vou pegar legal Volta Califal, Volta Califal, isso vida Vai estar gostoso no colo do maloqueiro Vai, 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 vai Volta Califal, Volta Califal, Volta Califal, Volta Califal Vai estar gostoso no colo do maloqueiro Vai sentir minha pegada no maluco original Volta Califal, Volta Califal, Volta Califal, Volta Califal, Volta Califal Vai estar gostoso no colo do maloqueiro Vai sentir minha pegada no maluco original Isso é papo de maluquice iPhone já combina, tem que respeitar As coisas estão mudadas Restaurante, remec, transporte, Uber Citrato é o melzinho, pra botar bem gostosinho Restaurante, remec, transporte, Uber Citrato é o melzinho, pra botar bem gostosinho Tô colocando, tô botando, tô penetrando Tô colocando, tô penetrando Tô colocando, tô penetrando Tô colocando, tô penetrando Vai, 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 vai Tô colocando, tô penetrando Tô colocando Gostosinho Tô colocando, tô penetrando Ihhh Bem gostosinho Tô colocando, tô penetrando Tô colocando Gostosinho Algema, algema Cuidado novinha que o show que tá nervoso Cuidado novinha que o show que tá nervoso Cuidado novinha que o Luan tá nervoso Cuidado novinha que o Rasta tá nervoso Tá passando no baile o bonde do pau perigoso Passando no baile o bonde do pau perigoso Tá passando no baile o bonde do pau perigoso Passando no baile o bondido Passando no baile o bondido Algema, algema, algema Xerequinha perigosa, xerequinha violenta Xereca perigosa, xereca violenta A peroquinha não entra, a peroquinha não entra A peroquinha não entra, a peroquinha não entra Algema, algema Algema, algema É o Jacaré! Greenhouse, a loja mais verde da City SH Móveis Rústicos, aquele abraço Brota, chama suas amigas, chama todas elas Hoje vai rolar uma farrinha lá no sítio Eu não tô brincando, é papo de progresso Tem um whisky, lancha, lança, jet Brota preparada com a saída de praia Biquíni dentro da raba, só isso que eu te peço Não precisa trazer nada, o prazer não paga Só traz essa bunda, deixa que nós faz o resto Só me procura porque sabe que eu não presto Só me procura porque sabe que eu não presto Não precisa trazer nada, o prazer não paga Só traz essa bunda, deixa que nós faz o resto Só traz essa bunda, deixa que nós faz o resto Não precisa trazer nada, o parceiro paga Swing e viu? É assim ó, brota, chama suas amigas, chama todas elas Hoje vai rolar uma farrinha lá no sítio Eu não tô brincando, é papo de progresso Tem um whisky, lancha, lança, jet Brota preparada com a saída de praia Biquíni dentro da raba, só isso que eu te peço Não precisa trazer nada, o prazer não paga Só traz essa bunda, deixa que nós faz o resto Só me procura porque sabe que eu não presto Só me procura porque sabe que eu não presto Não precisa trazer nada, o prazer não paga Isso é o clipe, hein? Esquece! Só traz essa bunda, deixa que nós faz o resto Não precisa trazer nada, o parceiro paga Chama, hein? Só traz essa bunda, deixa que nós faz o resto Só traz essa bunda, deixa que nós faz o resto Não precisa trazer nada, o parceiro paga Solo traz essa bunda, deixa que nós faz o resto Não precisa trazer nada, o parceiro paga Isso é o Zipe, esquece tudo, ninguém viaja, hein? Se eu não virar um jacaré, eu tô por cá As novinha não aguenta ver os neguinho passando tudo trajadão As novinha não aguenta ver os neguinho passando tudo trajadão De glock na cinta, camisa de time, bigode fininho fumando balão Mostra aí novinha que tu tem disposição, mostra aí novinha que tu tem disposição Destrava xerequinha na piroca do ladrão, destrava pepequinha na piroca do ladrão Destrava, destrava, destrava Destrava pepequinha na piroca do ladrão, destrava xerequinha na piroca do ladrão Destrava, destrava, vem comigo vem, vem comigo vem Destrava xerequinha na piroca do ladrão, destrava pepequinha na piroca do ladrão Estrava, 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 estrava Estrava a xerequinha na piroca do ladrão Estrava a pepequinha na piroca do ladrão Estrava, 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 estrava Algema, algema Alô, Júlio Lima O gordinho sensação Chapada Filmes, aquele abraço As novinha não aguenta ver os neguinho passando tudo trajadão As novinha não aguenta ver os neguinho passando tudo trajadão De glock na cinta, camisa de time, bigode fininho, fumando balão Mostra aí novinha que tu tem disposição Mostra aí novinha que tu tem disposição Estrava a xerequinha na piroca do ladrão Estrava a pepequinha na piroca do ladrão Estrava, 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 estrava Estrava a xerequinha na piroca do ladrão Estrava, estrava, estrava Estrava a xerequinha na piroca do ladrão Estrava, 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 estrava Algema, algema Em todo esse tempo nessa indústria vital É a primeira vez que isso me acontece Paisagem natural, olha que coisa linda Princesinha da chapada, olha a jacobina Paisagem natural, olha que coisa linda Princesinha da chapada, olha a jacobina E quem conhece suas belezas vai se encantar E volta sempre logo logo para visitar E quem conhece suas belezas vai se encantar E volta sempre logo logo para visitar Porque a galera é massa, e também tem massa E tem que ser de graça, como disse o Rasta A galera é massa, e também tem massa E tem que ser de graça, como disse o Rasta Maluco que se preza, ouve reggae a beça Toma chá de erva e depois faz reza Por isso eu sou feliz, porque eu nasci aqui Porque eu nasci aqui, daqui não vou sair Mesmo se tu me impedir Por isso eu sou feliz, por isso eu sou feliz Por isso eu sou feliz, porque eu nasci aqui Aqui não vou sair Chega de conversa, eu tô indo nessa Que Jesus abençoe, nos dê a paz que resta Alô, Milé Carvalho, aquele abraço hein Cláudio Tatu, meu tatuador de sucesso Se eu não virar um jacaré Eu tô por cá Boris C10, o cara das bandas